Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Seu Inglês Nativo, um canal criado para que você aprenda inglês e o melhor de graça. Estamos nesse vídeo, nessa série dos 365 vídeos, eu espero que você esteja curtindo. Eu sou Elton Sá, você é o teacher, e hoje nós vamos falar sobre o like. Vamos lá, hoje eu quero mostrar para você que existem pelo menos quatro formas de nós usarmos o like, ok? O like, a primeira coisa que eu quero dizer para você não é like, beleza? Não é like, like não, like, 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 ok? Então vamos lá, to like, a primeira coisa é o verbo, o verbo to like. Aliás, todos os verbos em inglês ele tem esse to aqui na frente, ok? Todo nome de verbo em inglês ele precisa ser usado assim, to like. Por isso que você aprendeu na escola o famoso verbo to be, e aí você fica, meu Deus, cadê o to be nessa frase? Porque o nome do verbo é to mais o be. Então to dance, to like, to be, to love e assim por diante, tá? Então vamos lá, to like, to like é quando você... I like cookies, I like cookies. I liked your picture, I like your video, I like your style, I like your clothes, I like, ok? To like, você tem o to love, você tem o like, beleza? Então to like é simplesmente isso aqui mesmo. I like cookies, I like chocolate, I liked your picture, I liked your hair, I liked your video, I liked something, beleza? Então esse é o primeiro uso do to like, que aqui nesse caso é um verb, beleza? Vamos lá, agora aqui a gente tem uma expressão. Uma expressão que geralmente é falado muito informalmente pelos adolescentes, pelos teens, ok? Aqui no Brasil a gente pegou essa mania de falar o like aqui também. É como eu quero, como se eu tivesse dar um exemplo de alguma coisa. They are like friends. They are like... Quando eu quero falar alguma coisa que eu quero parar para pensar o que eles vão ser, ou eu quero dar um exemplo, eu quero falar, é... Aí eu uso a expressão like, ok? Então they are like friends. They are like brothers and sisters. They are like... Se eu quero falar, por exemplo, meu teacher. He is like a good teacher, ok? Então esse like é uma expressão que principalmente os teens usam muito, que é o like, like, like. Que não tem a ver com esse like aqui, é só uma expressão usada no meio da frase, quase que para dar tempo para pensar, ok? Então esse aqui é o like. Agora vamos lá. Tem esse aqui usando o verbo to be. Então to be like. Todas as vezes que eu uso o to be like, eu estou falando de personality. Então olha lá. He is like his father. He is like his father. He is very kind. O que eu estou dizendo aqui? His father is kind and he, the son, is very kind too. So he is like his father. He is very kind. Então ó, he is like, to be like. He is like. He is like his father. Eu não estou falando aqui de appearance. Eu estou falando de personality, ok? Estou falando de nature. So they are equal. Então ó, he is like his father. He is very kind. Então aqui é parecido com isso aqui, mas esse aqui tem a ver com personality. Teacher. E esse aqui? To look like. To look like é um outro phrasal verb em inglês que a gente vai usar com appearance. Então nesse caso aqui é appearance. Então ó, she looks like her mother. Both are beautiful. She looks like her mother. Both are beautiful. Percebe que aqui eu estou falando de beautiful, appearance. E aqui, kind, eu estou falando de personality. Então todas as vezes que eu uso to be like, eu estou me referindo a personality. E todas as vezes que eu uso to look like, eu estou falando de appearance. Percebe que o like ele vai muito além do que aquilo que a gente está acostumado? Dá um like lá na minha foto no Facebook. Dá um like, dá um like. Não, é muito mais do que dá um like. Você tem aqui o to like, você tem o like, você tem o to be like e você tem o to look like. Beleza? É isso. Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha aí pra mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho pra que você não perca nenhuma das notificações. Você conhece alguém que precisa desse conteúdo? Você conhece alguém que poderia se aproveitar desse conteúdo? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas pra que eles também tenham acesso a isso. E não só isso. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo a gente vai ter o link pra que você entre no nosso grupo do Telegram. E lá no Telegram a gente está formando uma comunidade bem bacana que a gente está fazendo muitas coisas legais lá também. É isso. Eu espero você no próximo vídeo. See you tomorrow. Bye, bye. Tchau. Tchau.